eu preciso falar com você porque normalmente mulher não gosta de menino a não ser que seja seu filho mulher que é homem homem, homem, homem tem homem aí? isso isso aí, alguns não levantam porque leva tempo para processar a informação homem, homem, o que é homem? sou eu aí o outro já levantou e baixou homem está igual mico, leão dourado para ver, só em cativeiro o estereotipo de homem que nós conhecemos ele está em extinção nós temos que ter muito cuidado hoje quando vamos lidar com os homens da atualidade porque eles estão mudados, porque a história mudou o mundo vive, uma mudança sempre viveu até no contexto familiar, você quer ver? quantos aqui seus avós tinham mais de cinco filhos? levante a mão baixa a mão ó, quase 100% olha a segunda pergunta quantos aqui tem mais de cinco filhos? levanta a mão um dois isso ó, só dois três quatro, cinco aí o pessoal viu que eu não vou brincar toma coragem e levanta mas você vê como é que é o negócio como é que os homens que pegavam está diminuindo esse dia eu fui pregar num encontro fui falar sobre sexualidade um senhor olhou para mim setenta e poucos anos o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? eu falei ao meu senhor a geração do senhor fazia muito esse assunto a minha geração fala muito desse assunto vocês faziam e nós falamos então cada um vive sua época ele começou a rir, gostou do ilugio e ficou quietinho sim a bíblia me inspira um cara como Abraão 100 anos fazendo sexo com uma mulher de 90 não é à toa que o cara é pai da fé eu na verdade pega uma dona de 90 o cara é pai da família do F toda deixa o cara quieto mas amadurecer é opcional enquanto envelhecer é obrigatório mulheres querem homens homens como eu disse essa mudança que vem acontecendo na dinâmica da família hoje esses homens dessa geração mais nova adolescente, jovem no nosso critério eles nem parecem homens umas roupinhas a vácuo parece que o cara veste e põe um um troço para sugar o cabelinho assim ele faz sobrancelha usa calça pescando sim na nossa época de garoto os gays eram mais machos que os homens de hoje então se nós não formos maduros principalmente nós que somos pastores e líderes nós vamos ser preconceituosos hoje não dá para julgar um homem pela aparência hoje você tem que chegar o cara o cara fala fino mas é macho é porque mudou e hoje tem uns caras falhando grosso te convidando para sair está tudo bagunçado e olha que o satanás está preso na hora que soltar esse maluco o troço vai ficar difícil então se nós não formos maduros para fazermos a leitura correta entendermos que as coisas mudaram quebrarmos os paradigmas quebrarmos os paradigmas rompermos deixarmos as coisas de menino para lá entender que as mulheres cresceram se emanciparam ocuparam o seu espaço o homem vive hoje sabe o que é? o medo do efeito elástico que sofreram nas mulheres retraíram tantas mulheres puxaram e reteram tanto que quando soltou as mulheres foram embora 60% dos automóveis zero que saem das concessionárias são comprados pelas fêmeas a maioria das contas bancárias abertas são abertas por mulheres sim as cadeiras a maior parte das cadeiras nas faculdades e universidades são ocupadas pelas fêmeas elas vivem mais que nós a gente tem que mudar esse jogo não tem mulher aqui gente temos que mudar isso investir mais em você sim e mulher quando ganha dinheiro elas pensam que ganha espora eu vim aqui falar para um só vocês falaram para elas o que eu estou falando para vocês ele não me traz mais no meu mulher é ou não é verdade? se me perguntar eu falo que eu não falei e se alguém assistir o vídeo eu falo que eu estava endemoninhado não era verdade não era eu era o inimigo falando através de mim mas hoje nós vemos os homens se retraírem com o crescimento das mulheres nós temos que sermos maduros e entender que o crescimento delas é positivo mas ele não pode nos impedir de crescer a força que elas estão descobrindo em si é extremamente valiosa mas ela não foi descoberta para ofuscar a nossa você está entendendo? nós precisamos continuar sendo homens cada vez mais amadurecendo porque mulher não gosta de ter o controle total elas gostam elas foram chamadas para uma submissão entendeu? auxiliar da missão ela nunca vai ser o James Bond entendeu? o James é tu cara o máximo que ela vai ser é aquela mulher que está em perigo na missão e você James vai lá isso de helicóptero de carro no cavalo seja qual for o filme que você assistiu mas hoje uns caras apáticos sabe as mulheres dominando poxa esses dias um camarada falou assim pastor minha esposa mandou um recado para o senhor ela não gosta muito do senhor não entendeu? eu falei ela não gosta de mim não não gosta mandou eu trazer um recado para o senhor mandou avisar o senhor que lá na nossa casa quem manda sou eu falei a sua mulher não gosta de mim e mandou você me avisar que quem manda lá é você você acreditou? não gosta não gosta Música Música